A comunidade da Escola Municipal José Rafael dos Santos Neto, que fica na zona leste da cidade, esteve em festa neste sábado. Foram apresentados os trabalhos feitos pelos alunos dentro do projeto Zé Neto Visita. Primeiro, eles conheceram pontos turísticos e prédios históricos da cidade. E agora, fizeram uma exposição para apresentar um pouco de tudo que viram de perto. Durante os meses de setembro e outubro, nossos alunos visitaram os pontos turísticos de Poços de Caldas, em sala de aula. Eles estudaram sobre a cultura da nossa cidade. Hoje, eles estão apresentando esse resultado, com maquetes, com danças, com jogral, e está sendo uma manhã linda. Nós estamos comemorando o encontro com as famílias e os alunos arrasaram com maquetes, apresentações, representando os 150 anos de Poços de Caldas, da nossa querida Poços de Caldas. E o resultado está aqui, da integração de família e aluno. Sucesso sempre! Família na escola, sucesso sempre! A escola Zé Neto se tornou também a primeira a fazer uma cápsula do tempo, com desejos para daqui 50 anos. Programamos uma cápsula do tempo e essa é a primeira escola a colocar os seus desejos para daqui 50 anos. A escola está linda, começando as festividades, cada sala pesquisou uma parte da cidade. Então, uma construção maravilhosa, maquetes maravilhosas, uma escola totalmente integrada com a comunidade. Então, a comunidade inteira está participando dos 150 anos de Poços de Caldas. Parabéns, Zé Neto! Parabéns, Educação de Poços de Caldas! E já que o dia era de festa, não poderia faltar também um pouco de música para alegrar as pessoas. Houve a apresentação da banda Samba de Vinil. Vamos fazer aquele samba legal aí pelo Projeto Simbiose, com o apoio do Carimbo Cultural, XR1 Produções e tudo mais aí. O Projeto Simbiose aí que a gente está participando e hoje o samba vai ser aqui. E vamos ter a presença do nosso amigo aí, nosso irmão Rodrigo Li, uma grande participação especial fazendo com a gente aí hoje também. E o Samba Raiz já começou! Cantando junto com os meninos do Samba de Vinil, que é uma das melhores bandas de samba de Poços de Caldas, se não for a melhor banda. Mas é tudo amigo, tudo muito, gente muito boa, muita chegada e grandes músicos. Aliás, fui eu que pedi para cantar com eles. Não foi nem eles que me chamaram. A gente é muito amigo, a gente é muito parceiro e vai ser um prazer muito grande para mim estar fazendo essa participação especial com o Samba de Vinil. Samba Raiz